1, 2, 3, 4 Sequência de marchadores, assaltando o banco Margot tinha 18 anos, guerrilhera, 2008 O salto alto no meio do salto, só vira, se acabou De não ter justiça, bem-vindo Margot foi a luta, Margot foi a luta 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 Margot foi a luta, Margot foi a luta, Margot foi a luta O 68 O 68 O 68